Pessoal, eu vou mostrar aqui a marcação das pesagens no ovilho Pesagem da primeira ordem oficial Vaca jovem, primeira ordem E aqui são as vacas, primeira ordem Beleza, pode passar ao outro lado Valeu Aqui é a parte da pesagem, pessoal A tendazinha da pesagem, só o pessoal aqui Tá fazendo a pesagem Fiscais Finalizou aqui a primeira Ordem oficial realizada Hoje dia Dia 26 De maio de 2022 Aqui na festa do leite Tornei o leiteiro O povo de Caraíbas 69 Vacas 69 animais Participando aqui Da festa Até então a maior festa em animais Eu já participei E o pessoal, os organizadores estão de parabéns Linda Helena Ximbica Família, Careca E os demais